Esse tipo de processador, gente, ele é pra bater 30 segundinhos, máximo um minuto, e forçando. Tanto que a maioria desses processadores, ele vem com um botãozinho que você nem consegue deixar ele ligado. Acho que tem um propósito isso, é você não conseguir deixar ele sem uma tensão. É pra você ficar ali. É pra ter mais controle? É. Mas ele é mais também pra não deixar você batendo ele por muito tempo. Você pega, por exemplo, o Mondial Practic, acho que a gente testou. É um produto que se saiu bem nos testes, a gente chegou até a fazer laço de amendoim nele, mas eu não recomendaria. Você consegue deixar ele ligado, mas ele esquenta pra caramba. É um motor não feito pra esse tipo de trabalho.